Por que é que eu te maltrato, sem ter o mesmo fundamento, sabendo que sem você só tenho O padecimento, no caminho desta vida, eu não acho seguimento, você vive noite e dia, morando em meu pensamento Pra quem se julgar culpado, é triste o arrependimento, ai meu bem, amor demais traz o sofrimento O dia que eu não te vejo, eu sinto tudo mudado Meus olhos só veem tristeza, no mundo enfumaçado A terra do bem do céu, me faz ficar magoado A salva de faz um ninho, em meu peito apaixonado Se amar é uma sentença, por que eu sou condenado? Ai meu bem, sou um gatinho dos teus cantados Que falta meu bem me faz, agora que eu compreendi É como disse o poeta, nos versos que um dia eu li Adeus chorando disseste, adeus te disse a sorrir Chorando tu me esqueceste, sorrindo eu não te esqueci Agora volto vencido, por tudo que eu já soube Ai meu bem, eu não sou nada longe de ti Eu sou um gatinho dos teus cantados Eu sou um gatinho dos teus cantados Eu sou um gatinho dos teus cantados Eu sou um gatinho dos teus cantados